O grupo SLC Agrícola é considerado um dos maiores produtores de grãos do país e, mais uma vez, inova saindo na frente, lançando no mercado a SLC Sementes. O evento de lançamento aconteceu na fazenda Parnaíba, no município de Taço Fragoso, Maranhão. Fundada em 1977, o grupo SLC Agrícola é uma empresa produtora de grãos que mais se destaca no cenário nacional e internacional, principalmente pela alta produtividade de soja, milho e algodão. Possui hoje, no Brasil, 17 unidades espalhadas em seis estados da federação. Uma empresa consolidada e a primeira do setor a ter ações negociadas na Bolsa de Valores desde o ano de 2007. Referência também como empresa exemplo de gestão, principalmente pelas iniciativas em adotar modelos de negociações em alta escala e padronização das unidades produtivas do grupo. Há mais de 40 anos, o grupo SLC Agrícola é reconhecido mundialmente por aliar excelência produtividade e tecnologia de ponta. Mais uma vez, o grupo SLC Agrícola sai na frente e lança no mercado SLC Sementes. Uma novidade inovadora, cujo as pesquisas começaram a serem realizadas no ano de 2013, quando o grupo iniciou a produção de soja certificada para o próprio consumo. Em 2018, com o sucesso da iniciativa e com o licenciamento das marcas Monsoy e Brasmarx, o projeto se tornou grandioso e o grupo abriu gargalos maiores na produção de sementes de excelência nas unidades produtivas do grupo. Uma delas é a Fazenda Parnaíba, presente na região sul do Maranhão há mais de 30 anos. A Fazenda Parnaíba é uma das maiores do grupo SLC Agrícola. Possui uma área total de 68.737 hectares e mais 27.139 hectares arrendados, localizada no município de Tasso Fragoso, Maranhão. Na safra passada 2017-2018, foram plantados 43.487 hectares. Por ter uma produção de qualidade, na última quarta-feira, dia 27 de janeiro, a Fazenda foi palco principal no dia de campo, para o lançamento da SLC Sementes. O objetivo principal do evento foi expor e apresentar para produtores da região e demais participantes o mais novo conceito da agregação de valores produtivos, SLC Sementes. Sementes certificadas de boa qualidade, produtiva, com unidades de beneficiamento de sementes instaladas nos estados do Goiás e Bahia. É uma iniciativa que a gente teve desde 2013. A SLC começou a produzir semente de soja para consumo próprio. E com a iniciativa do nosso programa, no ano passado, em 2018, a gente já começou a acessar produtores das regiões que a gente atua. E a gente está para essa safra seguinte agora, ano de 2019, para a próxima safra, com um volume bem mais significativo, equipe no campo, um produto de qualidade que vai dar bastante confiança para o produtor. Todo o portfólio da SLC Sementes, posto no dia de campo, foi usado como base de precisão pela própria fazenda, podendo ser transmitido para futuros parceiros produtores. São variedades da oleaginosa que chegam no mercado com maior rentabilidade. Para nós está sendo de grande importância esse evento. A gente está difundindo a marca nova, os materiais da SLC Sementes. Tivemos a satisfação de estar recebendo bastante vizinhos, alguns que já são clientes, que já adquiriram sementes nessa safra. O pessoal do Piauí, ali próximo de Balsas. E para nós está sendo um evento muito rico de informações. O pessoal está contribuindo bastante também com o seu depoimento de cada fazenda, de cada área. Como alguns já têm as cultivares na sua fazenda. Então, estamos contribuindo bastante. Está sendo muito proveitoso. A satisfação do gerente da fazenda Parnaíba, João Franklin, ficou claro, com a grande quantidade de produtores que compareceram no evento. Das 17 fazendas do grupo SLC Agrícola, 12 delas produzem seu próprio banco de sementes, consumindo internamente cerca de 60% da sua produção. A gente está focado muito em qualidade dessa semente. A demanda do mercado por semente boa, com qualidades, tem sido alta. Então, é o que a gente tem tentado oferecer junto com a equipe dessas sementes. No campo de pesquisa, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto cada variedade. E como é feito, todos os tratos culturais para o resultado de uma boa semente. Estamos com uma nova empresa, que se chama SLC Sementes, dentro da SLC Agrícola, que está com a bandeira da Brasmax e Emonsoi. Aqui é a fazenda Parnaíba em específico, que a gente trabalha muito com algodão, soja e milho segunda safra. Então, nós temos a opção desses materiais mais precoces, que nós estamos trabalhando agora, para entrar nesse portfólio. O intuito nosso, o algodão é o carro-chefe nosso, mas o intuito é esses materiais de soja que nós temos agora a campo, como ferramenta para trabalhar mais, aumentando a produtividade da fazenda, obviamente, com materiais produtivos, com resistência a nematóides, alguns materiais, que a gente possibilita um alto patamar de produtividade. É um evento onde a gente busca externar o conhecimento da SLC Agrícola para os produtores, cujo a gente tem uma área de pesquisa significativa em cada fazenda. Nós estamos dentro de uma área de pesquisa aqui, que faz em torno de 400 ensaios diferentes, onde a gente pode levar bastante conhecimento ao produtor regional, visto que nossa história na pesquisa já tem mais de 30 anos. Para esse agrônomo, o evento realizado pela SLC Sementes, veio demonstrar a força do grupo no mercado. A SLC Sementes, lançando agora como marca de sementes, como um multiplicador, acho muito importante aqui para a região do Maranhão. Inclusive, eles estão com um portfólio com a metade dos materiais sendo da Brasmax, uma empresa que está crescendo bastante aqui na região. Temos um lançamento, inclusive, que está sendo apresentado aqui. E toda essa questão, todo esse empenho da pesquisa para os resultados que vai gerar diretamente para os produtores é uma coisa inacreditável e muito importante. Rogério Grando é consultor técnico. Falou da importância do evento para a classe produtora e, principalmente, do fator técnico apresentado no dia de campo. É um evento bastante técnico, bastante focado nas necessidades do produtor. Eles estão em uma região nobre, produtora de grãos e muito bem representada na nossa região. têm uma qualidade que já vem com o nome SLC e estão transferindo isso para a semente. Um evento extremamente técnico e de muita boa qualidade para o público presente. No auditório principal da fazenda, os produtores tiveram a oportunidade de assistir uma palestra sobre os tratos culturais e combate de precisão das ervas daninhas. A semente, nosso produto, agradecer o pessoal e a equipe deles que ficou envolvida no dia de campo. e foi uma satisfação muito grande, muito legal o evento. Bastante gente. Agradecer vocês que puderam também se deslocar e estender esses agradecimentos aí para a equipe que nos avaliou. Se colocar todo mundo aqui em casa. Então, é isso que eu amo a todos. E aí Agradecer a todos. E aí a Aleraszam